Quinta do Canal, o lugar para o seu lazer. A Quinta do Canal oferece uma gama de serviços para eventos, casamentos, aniversários, alugueres para workshops, reuniões e muito mais. Serviço completo com buffet, música ao vivo e karaoke. Temos ainda serviço de hospedagem com 24 suítes e duas casas familiares. Quinta do Canal, estamos em Viana, frente a Refriango, seguindo o canal do Kikuchi. Contactos 921-1427-56-937-4364-43 E-mail genio21001-robotmail.com Quinta do Canal, sinta-se em casa.